Deixa eu conversar agora ao vivo com o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, Rodney Miranda. Secretário, primeiramente agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral Manhã, desejar um bom dia para o senhor. A pergunta que eu já faço é a seguinte, como que uma pessoa em sã consciência pode forjar um próprio atentado ali com um tiro próximo ao coração, um tiro ali na altura do peito, o secretário? Muito bom dia. Não tem nem como explicar o negócio desse, não tem nem. Eu tenho quase 40 anos de vida policial e é a primeira vez que eu me deparo com um caso desse por essa suposta motivação. Essa coisa foi planejada por essa perita, não foi essa pessoa que deu o tiro nela, não foi a primeira pessoa que ela contactou para fazer essa ação. Essa ação criminosa, ela tinha há 15 dias atrás procurado uma outra pessoa que se negou a fazer e depois toda a história. Lógico que nós inicialmente começamos a tratar como um suposto atentado, mas no decorrer das investigações ficou claro, ficou claro e depois com a confissão dela que foi tudo uma armação, infelizmente. Ela alegou inicialmente que seria porque ela queria ser transferida de Caldas Novas, enfim. Mas até isso não bate porque o processo de transferência dela já tinha sido iniciado. Ela pediu inicialmente para sair da chefia do posto. Nós atendemos, a superintendência de polícia tecno-científica atendeu. Posteriormente, ela pediu para ir para o plantão para poder ficar mais tempo com os parentes dela em Anápolis. Foi atendida também e depois faz uma coisa dessa, assim, é uma coisa surreal isso. E o que chama a atenção também, né, secretário, foi a forma com que tudo foi feito. Ela pediu uma pessoa que já, inclusive, trabalhou com ela para pegar a arma. A arma estava trancada, era uma arma que seria periciada ainda, ou seja, tudo isso a polícia foi encaixando o quebra-cabeças até chegar à conclusão de que teria sido forjado. Como é que foi essa ação em si de ela contactar essa segunda pessoa, conseguir a arma até efetuar o disparo? Bem, ela forneceu a chave, né, do local, disse para a pessoa onde é que a arma estava guardada. Era um revólver, é um revólver 32, envolvido em uma outra ocorrência que estava lá para ser periciado. Essa arma, ela tinha, inclusive, numeração raspada, né, aí a pessoa deixou com munição, uma munição já pronta para poder fazer o disparo e depois orientou a pessoa após o disparo a deixar a arma no mesmo lugar. Então foi assim, tudo muito planejado, né, sequenciado. Ela falou que foi, teve, inicialmente que o carro foi abarroado, quando a própria testemunha que falou antes de mim, falou que não havia marca de abarroamento no carro, ela, não, eu fui só fechada e saí da estrada. Quando eu desci do carro, a moto chegou e o rapaz atirou. Assim, quando a história chegou para mim, eu até questionei, né, e os policiais já estavam questionando isso, mas como uma pessoa que vai realizar um atentado, é, não, dá só um tiro, né, um tiro no ombro e pronto, não verifica se vai complementar o atentado. Outra, será que não foi natrocínio? Não, natrocínio não foi, não levaram bolsa, não levaram celular, não levaram veículo, não levaram nada. Enfim, então, a história, desde o início, não encaixava, não encaixava. E aí nós achamos uma outra testemunha, além dessa, uma outra testemunha que disse que já ouviu ela comentando essa história. A partir desta, nós chegamos ao rapaz que efetuou o disparo, que já tinha trabalhado no serviço de verificação de óbitos. É um serviço da prefeitura, mas muito ligado ao setor da perícia da cidade. E, posteriormente, é, confrontamos ela com a verdade e ela não teve como negar. Secretário, inclusive, eu tenho no ponto agora um vídeo que ela gravou dentro do hospital ainda, né, pouco depois de ter sofrido esse suposto atentado, que depois a polícia descobriu que tudo não passou de uma farsa. Vamos assistir um trecho desse vídeo, que aí depois, é, complementando esse vídeo, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Secretário, roda aí, por favor. Apesar do que aconteceu, eu tô bem, fui bem em cima, não pegou nada vital, não pegou nada que deixasse em risco. Eu tô fora de risco, tô estável, vou fazer mais alguns exames, mas tô bem agradecido demais. Preocupação de todo mundo, carinho, tô recebendo as mensagens, tá? Daqui a pouco eu tô de volta com vocês. Obrigada. Ou seja, quando ela gravou esse vídeo, a farsa ainda não tinha vindo à tona. O que que levou a polícia, o secretário, a chegar a essa conclusão? E qual foi a reação dela depois? O senhor disse que ela já confessou que tudo foi armado. Em que momento ela contou pra polícia que realmente tinha planejado tudo? Um pouco depois desse vídeo, né, da divulgação desse vídeo, as investigações caminhavam, assim, a gente determinou a formação de uma força-tarefa, porque a notícia que chegou inicialmente teria sido de atentado, então a gente tem que levar com toda a seriedade no mundo, mais ainda, né, uma situação dessa, quer dizer, um profissional ser atentado por conta do exercício da função, mas, assim, desde o início as versões começaram a se enrolar, se enrolar. Depois de ouvir o atirador, é que o pessoal confrontou ela e ela não tinha nem o que fazer, como negar. O que também chama atenção, ela não era uma pessoa com pouco tempo de casa, já tinha mais de cinco anos como perita e mais uns cinco ou seis anos de escrivão de polícia, quer dizer, ela estava bem ambientada no serviço policial, né, uma perita, quer dizer, acostumada com local de crime, assim, como é que faz uma coisa, assim, amadora desse jeito? Eu acredito que foi amador, foi amador, por mais que ela tenha planejado, assim, nós chegaríamos à verdade, com certeza, até por conta do padrão de excelência dos nossos profissionais de segurança pública e ela bem sabe disso. Enfim, agora está sendo processada criminalmente, disciplinarmente, administrativamente, a tendência é ela ser demitida, é caso, logicamente, vamos dar todo o direito à ampla defesa para ela, como damos com qualquer tipo de servidor nessa situação, e vai responder por uma série de crimes, e, enfim, vai ficar aí mais uma conduta de exemplo para que a gente possa avançar cada dia mais nessa luta nossa contra a violência. Secretário, a falsa comunicação de crime, o uso irregular aí dessa arma de fogo, uma arma raspada, inclusive, o uso dessa arma também certamente vai atrapalhar na investigação da ocorrência de fato mesmo que essa arma esteve envolvida da primeira vez, já que a arma seria periciada ainda, ou seja, outros crimes também que possam ter sido cometidos por essa perita. Ela, além de perder o cargo como servidora do Estado, ela pode ser presa também? E a pessoa, esse homem que efetuou o tiro, que aceitou o pedido dele e também se envolveu nessa faça toda, ele pode responder de alguma forma? Os dois vão responder praticamente pelos mesmos crimes. Peculato, obstrução da justiça, uso ilegal de arma de fogo, e nesse caso, com numeração raspada, tem agravante. Enfim, uma série de crimes, os dois, ele ainda, pelo cometimento da lesão, da lesão corporal, que é uma lesão corporal grave, né? Enfim, então, as penas somadas devem chegar a mais de 10 anos de reclusão. Então, vamos agora entregar tudo para o Ministério Público, para a Justiça, e o procedimento administrativo já foi instaurado, e vamos dar celeridade nele, até porque, assim, foi também uma tentativa de colocar em xeque o nosso trabalho. E nós não vamos permitir isso de quem quer que seja. É um caso que chama muita atenção pela forma com que aconteceu, né, secretário? Qual que é o histórico dessa mulher? Só para a gente encerrar, o histórico dela dentro da Polícia Civil? Nenhum problema, nenhum problema, nenhuma reclamação. As únicas demandas administrativas dela foram essas que... Ali não foi, o Caldas Novas não foi a rotação inicial dela, se não me engano, foi em Morrinhos, foi em outra cidade. Depois foi transferida para a Caldas Novas, assumiu a chefia do posto, saiu da chefia do posto porque quis, porque pediu para sair, né, para ir para o plantão, como eu expliquei anteriormente. Enfim, então, assim, causou surpresa, causou surpresa. Eu confesso para você que, assim, eu penso que tem que ter outra motivação. Para isso, a gente vai ainda investigar um pouco mais, né, porque tem que ter outra motivação, porque só essa de uma transferência, que se daria, pode até demorar um pouco mais, porque nós estamos prestes a abrir um concurso público, e nesse concurso, certamente, ela e outros que estão com necessidade de remoção podem ser substituídos os seus locais para outros locais que desejarem emprestar seu serviço. Mas, assim, está estranho para mim, aí eu colocando eu na minha experiência profissional. Secretário, então podemos ter novidades nesse caso ainda, a polícia segue investigando. Só mais uma pergunta, então. Ela se demonstrou arrependida em algum momento, e como é que está o estado de saúde dela? Já teve alta do hospital? É pelo vídeo, o estado de saúde está tranquilo. Esse vídeo foi há dois dias atrás, não sei informar se ela já saiu ou não do hospital, mas está tranquilo, está tranquilo, assim, inicialmente demonstrou arrependimento, depois não foi mais questionada sobre o assunto, até porque as informações que a polícia queria, ela já colheu, já tinha colhido. Tá certo. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Vamos ver se é ao vivo aqui com o secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, falando sobre esse atentado forjado, né, por parte dessa perita criminal que estava trabalhando em Caldas Novas, queria ser transferida para Anapos. Essa é uma das motivações, ela alegou isso para a polícia, mas outras motivações também estão sendo apuradas. Mais uma vez, obrigado, viu, secretário. Uma excelente semana para o senhor. Tchau, tchau.